Under Armour Hover Infinity 3, fabricado no Brasil Eu sou o Eduardo Suzuki e hoje eu vou fazer o review do Under Armour Hover Infinity 3 esse é o modelo de tênis da Under Armour com bastante amortecimento nós já falamos sobre as versões 1 e 2 que eram fabricadas lá fora, um tênis importado agora a Under Armour como vocês sabem faz parte do grupo da Ruka Brás junto com o Olympicos, com o Mizuno e agora a gente vai falar um pouquinho desse tênis aqui, o que ele mudou com relação aos modelos anteriores e para qual tipo de treino ou prova ele é mais indicado e se você quer ficar por dentro de todas as novidades de tênis para a corrida se inscreva no canal e marca o sininho para você receber as notificações toda vez que sai um vídeo novo e para todo mundo já vai deixando o seu gostei, assim o YouTube vai sugerir os vídeos do Tênis Certo para mais pessoas esse vídeo aqui é um oferecimento do site do Tênis Certo se você quer cupons e ofertas, acessa aí têniscerto.com todos os dias nós estamos atualizando com muitas ofertas das melhores lojas com certeza você vai encontrar promoções de Under Armour lá no nosso site o Hover Infinity seria a versão pau para toda obra do Under Armour? poderíamos dizer que sim, porque eles tem o modelo que é o Phantom que seria o tênis com máximo amortecimento e outros modelos, como o Sonic, que seriam tênis um pouco mais para tiros, para Temple Run o Hover Infinity tem 8mm de drop vamos falar um pouquinho desse cabedal eu acho que aparentemente o que mudou em relação ao importado é o cabedal a gente vê que tem muita diferença da produção no Brasil com relação ao importado eu achei que essa malha de cabedal está com sobreposição de tecido e ficou um pouco grossa em dias mais quentes eu achei que o tênis fica bem abafado e esse mesh ele tem pouca elasticidade você pode pegar a mesma numeração que o seu tênis casual vamos falar do sistema de amarração o sistema de amarração ele tem 6 furos mais o furo extra falando um pouquinho sobre esse acabamento que tem no sistema de amarração eu acho ele muito duro é a mesma coisa que a gente encontra nos tênis da Olímpicos eu não sei se é o tipo de material ou o tipo de maquinário que a Vucabras tem eu acho que isso daqui eles precisam aperfeiçoar bastante a gente vê que outras marcas usam materiais mais macios que não vão incomodar durante a corrida e deixar um pouco mais flexível nessa região aqui do peito do pé a lingueta do tênis vai ter bastante enchimento de espuma gostei desse Hover Infinity aqui que é um material refletivo ela é uma lingueta mais larga que vai abraçar bastante o seu pé essa lingueta ela não fica presa as laterais do cabedal mas você vai ver que tem alguns passadores nessa parte superior que vão fazer com que a lingueta não se movimente durante a sua corrida o colarinho do tênis tem um material bem macio e ele é bastante acolchoado eu achei que essa parte aqui do contraforte ela é muito reta ele poderia ter um pouquinho mais de curvatura não vai ter nenhum tipo de clipagem interna você vê que ele é mais molinho tanto o Infinity 3 quanto o Phantom eles têm a tecnologia que conecta com o aplicativo Map My Run é um aplicativo de propriedade da Under Armour onde você consegue medir os seus passos, a distância, a velocidade então é bem interessante para quem corre com o celular e de repente não tem um relógio GPS agora vamos falar do solado o solado ele combina dois tipos de materiais o Charger que é um tipo de espuma em combinação com o Hover que é a espuma mais macia que a Under Armour tem e você vê que ele tem aqui como se fosse uma tela aquela chamada de Energy Web com que faz com que o Hover não se expanda durante a sua corrida o que eu acho desse amortecimento? eu acho que ele é muito macio então corredores que aterrissam com o calcanhar vão ser bastante beneficiados já essa parte aqui do antepé é um pouco mais firme agora falando do solado do tênis essa parte preta aqui ela é toda emborrachada na região aqui do antepé e também aqui no calcanhar essas duas partes aqui, ou melhor, três partes ela vai ter um contato direto com a espuma Under Armour Hover Infinity 3 é uma boa opção para quem está começando na corrida ou quer um tênis para usar na caminhada ou até mesmo na academia vamos dar uma olhada aqui no durômetro vamos ver a dureza do Hover e também da espuma de EVA 32 Shores na parte do Hover e da parte do EVA 47 Shores e agora vamos ver o peso vamos dar uma olhada aqui na nossa amiga balança o Under Armour Hover Infinity 3 está pesando 295 gramas do tamanho 41 o preço sugerido é de R$ 599,99 se você tiver a fim de comprar o link vai estar na descrição desse vídeo e lembrando que se você comprar através desse link você estará ajudando o canal a trazer mais vídeos e fique agora com o Offit dá uma olhada como é que fica o Hover Infinity 3 nos pés e aí o que que você achou do Under Armour Hover Infinity 3? já correu com algum tênis da Under Armour? comenta aí vai ser bem legal ver a sua opinião espero que você tenha gostado de mais do vídeo como sempre não esquece de deixar aquele joinha isso ajuda pra caramba na divulgação do canal se você é novo por aqui tá assistindo o vídeo do Tênis Certo pela primeira vez se inscreve no canal e faça parte da nossa comunidade dos fãs de tênis para corrida muito obrigado nos vemos na próxima valeu abraço a todos